Olá a todos do Cineclube Lucky Star, meu nome é José Roberto Rocha e antes de mais nada eu gostaria de agradecer aos organizadores do Cineclube a oportunidade de me reencontrar de certa forma com a atividade da qual eu me distanciei nos últimos anos que é essa atividade da crítica cinematográfica, enfim, de falar sobre os filmes, sobre o cinema sobre o cinema que me agrada, o cinema que importa para mim, enfim hoje eu vou justamente falar um pouco sobre o filme Copland, dirigido por James Mangold lançado em 1997, estrelando Sylvester Stallone eu tive a oportunidade de ver o filme no cinema, na época do lançamento que eu revi algumas vezes desde então, sempre com bastante admiração além da presença de Stallone no filme, de quem eu sou fã, confesso, enfim ele sempre me fascinou com um exercício de concisão, um exercício de contenção quase, na verdade seja do ponto de vista da construção dramática ou seja do ponto de vista do registro em que os atores atuam em maior ou menor grau durante toda a sua duração do ponto de vista da construção narrativa eu acho que vale a pena falar rapidamente sobre as duas sequências iniciais são sequências que tomam 3 minutos e meio para acontecer mas nas quais já são apresentadas diversas das ideias que vão conduzir o fio narrativo do filme até o seu final a primeira delas é uma tomada aérea em que com um discurso, um voice over de Robert De Niro é apresentada a cidade de Nova York, uma visão noturna da cidade de Nova York posteriormente uma ponte que liga Nova York a, na outra extremidade, um pequeno distrito onde moram os policiais representados no filme apesar de trabalhar em Nova York a ideia da ponte, a imagem da ponte é uma imagem recorrente no decorrer do filme em diversos momentos enfim, ela é repisada, ela é o palco de uma das principais sequências e ela parece expressar, nesse primeiro momento, na verdade, ela só antecipa essa ideia que vai ser envolvida mais à frente, mas enfim é a ideia de conexão entre essas duas esferas, entre essas duas realidades a realidade profissional em Nova York e a realidade familiar, pessoal, nesse pequeno distrito e a ponte funciona ou expressa essa ideia de que elas não são realidades distantes, elas são realidades conectadas e a principal intuição, na verdade, que vai ser desenvolvida mais à frente é a de que se na atividade profissional os policiais agem com base na corrupção e na violência essa corrupção e essa violência encontrarão inescapavelmente um caminho de contaminar suas vidas pessoais pra mim essa é a força motriz do filme a sequência seguinte é a sequência da apresentação do personagem de Stallone em que no pequeno bar ele é filmado jogando uma máquina de pinball com uma temática policial e de certa forma brincando de policial porque apesar de ser o xerife desse distrito onde moram demais policiais ele nunca conseguiu seguir a carreira policial porque é surdo de um ouvido isso vai ser desenvolvido mais adiante no filme mas enfim, ele se encontra lá brincando de policial nessa máquina de pinball e observando de longe uma transação suspeita entre duas pessoas naquele bar logo de cara já são apresentadas algumas características fundamentais do personagem dele primeiro a passividade segundo a capacidade de observação aguda que ele tem e terceiro essa frustração essa frustração contida de alguém que não conseguiu realizar o seu sonho profissional isso tudo que eu descrevi acontece em, como eu falei, em 3 minutos e meio eu acho e nos próximos 5 minutos são apresentadas as demais ideias que vão nortear o filme isso tudo é feito de uma maneira muito serena, muito sintética e que nunca cansou de me impressionar considerando a atuação, a ideia de concisão, de contenção ela é exercitada em maior ou menor grau, a depender do ator com um radiota talvez estomando mais do que os outros mas enfim, ela encontra ela encontra a sua principal manifestação na atuação do próprio Stallone engraçado que desde o começo do filme ele já é apresentado como uma pessoa que anda com as pernas levemente distanciadas uma da outra um pouco arqueado para frente como se carregasse um peso sobre os ombros enfim, uma postura de cansaço mesmo, de quase rendição o personagem dele vai passar por várias mudanças no decorrer do filme há um desenvolvimento claro dele mas esse desenvolvimento não é pontuado por subterfúgios que marquem essas mudanças de maneira drástica e sim por pequenas modulações sobre essa postura cansada dele essa postura vai ser mantida até basicamente o final do filme o talento de Stallone vai ser dentro dessa limitação conseguir expressar um arco de desenvolvimento dramático muito claro do personagem dele essa progressão do personagem dele é uma progressão basicamente da passividade que eu mencionei a ação do distanciamento ao envolvimento o envolvimento impulsionado por um senso de dever que ele desenvolve no decorrer do filme esse senso de dever ecoa e eu faço essa aproximação porque o filme a faz de maneira até certa até certo ponto leviana mas ele ecoa um pouco o senso de dever de Gary Cooper em High Noon o filme de Fred Zinneman de 1952 é mais uma cena desse filme de Copland com o cinema americano clássico enfim principalmente durante os preparativos de Stallone antes do confronto final que é uma cena de antologia na carreira dele o filme é um filme sobre redenção mas por mais que se insista que se trata de um filme feito para que Stallone prove que pode atuar à altura dos grandes atores americanos como enfim Harvey Keitel ou Robert De Niro não é um filme que redime o Stallone ator até porque o Stallone ator não precisa ser redimido o Stallone ator é um ator completo já pelo menos desde de rock ou de fest ainda na década de 70 o que o filme na verdade comprova é que talvez mais do que qualquer de seus contemporâneos Stallone é ele mesmo a encarnação da ideia de redenção ele é o que melhor interpreta esse tipo de personagem enfim Copland certamente não é um um grande filme seja por opção mesmo porque o registro dele é todo minimalista seja pelas limitações próprias do diretor afinal de contas James Mangold não saiu daí e produziu uma carreira das mais interessantes apesar de um ou outro arrobo de criatividade Copland é certamente seu melhor filme e pra mim é uma pequena pepita mesmo assim é um filme que sempre consegue me fascinar da melhor maneira possível é uma pequena obra de artesão mesmo assim como é cada vez mais raro agora no cinema americano e de quebra é uma das melhores atuações da carreira de Stallone enfim é mais do que o suficiente para uma sessão demorada é espero que vocês gostem do filme bom proveito e aí